Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Hoje ele fica fudido, já tá até enrolado, vai ser enforcado com o filho de ouvido, hoje no fone de ouvido você morre enforcado, meu mano sabe que é nóis, ou eu coloco um fone e te mato pra você escutando sua própria voz. Esquece o seu fone, mano, sabe que eu chego a bola trampa na bala, é, eu preferia cortar o fone do que escutar essa merda que você fala, pronto, sai o que é fruto, mano, malagueita que é cria, ah, tu é feio pra caralho, agora eu vou tapar no cara de bacia. Tá ligado, esse cara aqui é uma malagueita, falou que ele prefere escutar uma música que me escutar, mas como é que ele vai me escutar se tem um tijolão de celular? Eu fico pensando meu mano, tá ligado, é que não procede, sin gracinha, seu celular é aquele que levanta a cap e joga com a cobrinha. Sim, 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 até porque, mano, você sabe, agora eu vou fazer um verso que vai matar, é, melhor você comigo, compreendeu? Ninguém tem condição pra conversar no ar igual você E pra pegar de joia, mano, cê sabe que eu chego lá na hipótese e saio Eu sei, eu sou um rapazinho até ser velho Mas é porque a gente não joga a boca O cara tá falando mó de merda no bagulho, tá ligado, meu parceiro? Que é que eu sou o sagar Você quer comprar um celular foda, faz o seu crampo Meu parceiro sai da sua favela e começa a correr atrás Você quer me acarar o quê, meu mano? Eu sou cria do feijão, a hora que eu fumo era na zona sul Claro, você é cria do feijão, eu fumo era na zona sul Mano, isso é máximo, me respeito Eu sei, eu posso sair da minha favela, fazer minha correria, meia do lado do peito Não é bem assim, cê sabe que eu faço na rima Eu amo São Gonçalo, sim, mas primeiramente eu vim do Catarina Primeira vez que você veio do Catarina, meu mano, não vem cantar de galo Porque Johnny Gerde Menozinho já é de São Gonçalo E o bagulho que é muito doido aqui também, meu mano, deixa eu te falar São Gonçalo, Catarina, Catarina dentro de São Gonçalo Se não sabe, vou te informar Ô, sabe que eu faço agora rima, mano, eu dito clima É, somos garoto, falei, mas o Catarina é maior bairro da América Latina É, se você não sabe, agora eu te mato, meu parceiro E o bagulho é verdadeiro, não é ligado que o Malagata vai fazer a freestyle que é muito verdadeiro Tem, tem, tem Tem, tem Eu também conheço do Mago Carrimão Eu também conheço do Mago Carrimão Para isso, porra, acaba com ele Eu, eu, eu Destrói ele, caralho A cara do outro espírito Porra, caralho Vem dinheiro, não Aí Aí, cê sabe que eu vou te matar Você veio do Cris, cara de senhor Omar Cê sabe que eu vou te matar, tranquilo Já que é o senhor Omar, ele comendo o seu próprio cachorro Ah, tá mandado Eu sou senhor Omar e o seu cachorro já tá encomendado Aí, amarelo, proceder Trouxe uma caixa de fãs no que dá pra tu caber Ah, ele ia continuar Essa é minha conduta Esse não é que meu Johnny Ele é o suco de fruta Tá ligado, eu sou sublime Mas se a bola come, deixa eu entrar Senhor Lavine Senhor Lavine Vai pra casa do caralho Olha pra sua cara, branquinho O senhor Lavine é o seu pai Tá ligado, o senhor Lavine nem meu pai Eu faço improvisado Eu vou fazer no curto clima Melhor com você economizar minha rima Ah, acha que eu tenho Como é que vai economizar o que você não tem? Improvisado Relaxa, eu vou te dar um pouquinho pra estar É, tá falando o que eu tenho na rima Tá ligado o nome que agora eu faço e eu fruto clima Aí, bagulha grande E eu vou, olha aí Como é que você vai me dar o que você não tem também? Ô, coitado Vou te matar improvisado Junta você e sua grande Como é que eu não tenho rima Se eu sou o maior campeão do time? De gentlemen Acabou o papel Não faz mal, não faz mal Limpa com o jornal Ele é 55lei Maior campeão E mais no tempo E no tempo nacional Tu não tem mais título que eu E nem de ninguém Já que você falou Qual pro nacional você tem? Mas eu tenho Que é gastar que eu não tenho Mas ele também não tem Ah, tá tranquilo Mas eu sou analista Me responde quem é que tem Mais tempo de pista E é você Então tu tinha que ganhar primeiro Cê sabe que eu sou verdadeiro Aê, eu termino, eu termino Eu termino, eu termino Aê, 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 aê Eu tenho mesmo de pista Há maior tempão Já comprei até a caixa de som Mas sabe qual é o expulso? Que quando eu comprei a caixa de som Não tinha um real no bolso Segundo